Bom pessoal, bom dia, estou aqui na sala de capoeira, que durante dois anos foi a minha sala aqui na Emília Crem, e vim aqui para me despedir, foram mais de dois anos de muita alegria, nesses lugares aconteceram muitas rodas, muita coisa, no pátio dessa escola também, foi muito bom estar aqui, agora uma nova etapa na minha vida, vamos ver para onde eu vou, mas foi muito bom estar aqui, estou me despedindo da sala também, porque essa sala vai se tornar uma sala de aula, Emília Crem não vai ter mais nenhuma sala vaga, então essa sala de esportes, ela não vai existir mais, ela vai ser uma sala de aula comum, como devia ser antigamente, depois passou a ser sala de esportes, mas esse ano vai ser ocupada, essa sala vai ser totalmente ocupada como sala de aula, então está aí, estamos nos despedindo hoje, e vamos ver o que Deus tem preparado para nós, vou sentir muita falta dos meus alunos, mas Deus sabe o que faz, e Deus abençoe, tenham todos um bom dia, forte abraço do Mestre Canádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.